E aí gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Eu tô um pouco em débito com vocês, diminuí o meu ritmo de postagens aqui. Essa semana, desde o último dia 15, começaram as aulas aqui na Escola de Educação Física. É sempre um período conturbado pra mim. E eu tô um pouquinho em débito, tô tentando me recompor aqui em termos de ritmo de postagem, né? E hoje eu vou fazer um vídeo que é comemorativo. É um vídeo comemorativo. Semana passada, acho que muitos de vocês talvez tenham visto, né? Eu postei nas minhas redes sociais e tudo mais. Eu completei 40 anos aqui na Escola de Educação Física. 40 anos de trabalho, exatamente. No dia 12 de agosto de 1982, eu entrava aqui na Escola de Educação Física pra trabalhar. Porque eu já tinha sido aluno antes, né? E completei 40 anos, com muita honra. Mas agora, logo na semana que vem agora, eu vou também fazer um outro aniversário interessante, que tem tudo a ver conosco aqui, que são 9 anos aqui do meu canal. 9 anos. Estamos chegando a 45 mil inscritos, né? E vamos completar 9 anos aqui divulgando a natação, estimulando a natação, tirando dúvidas do pessoal. Então eu tô muito honrado com essas duas datas, né? 40 anos de FUSP e 9 anos aqui no YouTube. 9 anos de canal, um número de inscritos assim que eu nunca sonhei de chegar. E como nós estamos comemorando esse tipo de coisa, eu resolvi hoje fazer um vídeo, falar um pouquinho sobre experiência, experiência profissional e, por extensão, um pouquinho de experiência de vida, né? Eu vou trazer algumas reflexões pessoais minhas, coisas que deram certo pra mim. Como eu sempre faço, né? Tenho resistido à ideia de dar conselho, porque o velho adora dar conselho. E eu tenho resistido a essa ideia. Mas eu vou falar o que deu certo pra mim. Aqueles que quiserem se apropriar dessa minha experiência, que é sobre o que eu vou falar aqui, podem se apropriar. Quem não quiser se apropriar, que achar que isso não serve pra eles, que o que eu tô falando aqui é bobagem, não tem problema nenhum, vida que segue, continuamos amigos, né? Então eu, quando eu falo sobre experiência, quando eu penso sobre experiência, eu gostaria de, primeiro, como bom professor, definir o que é experiência. Eu acho que experiência é o conjunto de vivências anteriores pelas quais a gente passa, que adequadamente elaboradas e memorizadas, permitem que a gente desenvolva ao longo dos anos uma forma de agir mais ética, mais eficiente, mais correta. Experiência é isso. Experiência são essas vivências que a gente consegue elaborar, como os terapeutas gostam de falar, introjetar, né? Essas experiências que a gente introjeta, as lições que elas nos trazem, pra gente ser uma pessoa melhor, um profissional melhor, um pai melhor, um filho melhor, um marido melhor, essas coisas todas, né? Isso é experiência. E quando a gente fala nisso, o que eu senti já desde muito jovem, desde assim, da minha pós-adolescência, adulto jovem, é que você sabe que não adianta você ter muitas vivências se você não sabe como elabora isso e como você coloca isso pra dentro de você. Tem uma frase muito boa que diz assim, tem pessoas que envelhecem como vinho e outras como leite. Ou seja, tem pessoas que envelhecem, né? Vivenciam coisas e ficam azedas, né? E tem outras que não, tem outras que conseguem transformar isso em lições interessantes pra sua vida e melhorar como pessoas e vão ficando melhor ao longo dos anos. Então, eu já sempre pensei dessa forma e, como eu dizia, desde adulto jovem, eu procuro ser uma garrafa de vinho, vinho de guarda, que a gente fala, né? E eu acho, mas eu acho que pra isso tem umas condições que a gente precisa desenvolver em nós mesmos. A gente precisa ter certas condições prévias, né? Um certo substrato interno sob o qual essas experiências vão interagir pra que a gente possa transformar essa experiência em coisas boas pra gente e nos transformarmos em bons vinhos, né? E eu queria falar um pouquinho delas. Isso funcionou pra mim. Vejam aí o que vocês acham. A primeira coisa é nós nos reconhecermos sempre como pessoas incompletas em constante aprimoramento. Constante aprimoramento. Nós não estamos prontos nunca. Nem do ponto de vista pessoal, muito menos do ponto de vista profissional. Não estamos prontos. A gente tá sempre melhorando. Como diziam os antigos, vivendo e aprendendo. Sempre podemos melhorar. Sempre. Sempre. Eu tenho 63 anos, eu tenho 40 anos de USP, 45 de carreira e eu acho que eu não sei tudo sobre natação, não sei tudo sobre atividade física. Eu acho que a gente pode melhorar bastante. Eu acho que essa sensação de incompletude perene é que nos faz procurar ser sempre melhores, sempre melhores. É evitar o que o pessoal chama de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ser sempre assim, né? Não é nada disso. Nós não somos... Nós nunca estamos prontos. Nós não nascemos prontos. Nós não estamos prontos nunca. A gente tem que sempre melhorar. Essa sensação, como eu disse, de incompletude perene nos faz buscar sempre essas experiências e tirar delas o que de melhor elas podem nos dar. Essa é a primeira condição que eu acho que a gente precisa ter. A segunda coisa que a gente deve ter é a gente entender que vivências inovadoras e desafiadoras são sempre muito interessantes. Muito interessantes. Seja qual for o resultado delas, né? Essas experiências são muito legais. Eu já era meio burro velho, eu já estava meio que numa zona de conforto, quando eu resolvi vir para a internet. Entrei num site, fui convidado para trabalhar num site, sendo diretor de conteúdo. Depois abri o meu próprio canal, abri a minha página. Eu já tinha Facebook pessoal, mas abri uma página sobre natação no Facebook. A gente tem que estar sempre, nós temos que ser sempre pessoas do nosso tempo e nos jogarmos em experiências inovadoras, em vivências inovadoras. Porque elas são muito ricas, elas vão nos trazer muitas lições. Continuar sempre fazendo aquilo que a gente faz é legal, é bacana, mas as experiências inovadoras, organizar um evento, ir para a internet para fazer uma determinada coisa, complementar a sua atividade profissional com um canal no YouTube, com uma página no Facebook ou com um perfil no Instagram para você divulgar o seu trabalho. Fazer essas coisas, isso é sempre muito legal. Isso traz sempre lições muito enriquecedoras. Para mim, trouxe lições muito enriquecedoras, muito enriquecedoras. Eu só me arrependo de não ter começado antes essas coisas. Eu só me arrependo disso. Essa é a segunda coisa que eu queria deixar claro com vocês. Outra coisa que eu sempre tive para mim, pode parecer um lugar comum, pode parecer uma coisa meio batida, um clichê, mas é que tanto as experiências de sucesso, como as experiências de fracasso, ambas trazem muitas lições. Sucessos e fracassos podem ser igualmente ricos. Eu até acho que os fracassos são mais ricos do que os sucessos. O sucesso costuma anestesiar a gente um pouquinho, e nós muitas vezes nos deixamos nos louros das nossas vitórias, e nós refletimos menos a respeito do que nos levou até lá, do que nos fracassos. Os fracassos nos obrigam a refletir mais, para não fazer isso de novo, para não acontecer isso de novo. O nosso orgulho ferido nos obriga a refletir mais, e as experiências de fracassos, muitas vezes, são mais pedagógicas do que as experiências de sucesso. Então a gente não deve ter medo disso, não. A gente não deve ter medo disso, não. Fracassar faz parte, eu já falei isso em vídeos anteriores aqui, naqueles videozinhos shorts também. Fracassos fazem parte da vida, e eu acho que a gente não deve ter medo. Devemos nos atirar. Ah, eu nunca fiz isso, meu Deus do céu. Peça ajuda, deixa claro que você não tem experiência nisso. Peça ajuda de quem for, mas eu vou tentar. Eu vou dar o meu melhor. Vou dar o meu melhor. É isso. Faça o seu melhor, e tire depois as lições, e agregue essas lições à sua experiência de vida, vida pessoal, ou vida profissional, como eu tenho dito aqui. Eu acho que isso é importante também. E a quarta coisa que eu consegui lembrar, para falar aqui sobre experiência, é o seguinte, é você perceber que é a realidade dos fatos, é a realidade que vai ser a moderadora final das suas experiências. É a realidade. É aquilo que os seus olhos enxergam. Não negue aquilo que os seus olhos estão vendo. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque muitas vezes as pessoas podem fazer discursos muito bonitos, e promessas muito emotivas, muito apaixonadas, de que vão fazer, eu vou te ajudar, eu vou isso, eu vou aquilo e tal. E na prática, não é nada disso que acontece. Quer dizer, a sua experiência prática é que vai dizer quem é quem, que vai dizer do que as pessoas são capazes. É a sua experiência prática. Ouça os seus ouvidos, e veja com os seus próprios olhos o que as coisas estão acontecendo, como as coisas estão acontecendo, e aprenda com a realidade. Não perca o contato com a realidade. Realidade que vai dizer para vocês como que as coisas acontecem, como é que as coisas sucedem. Tem gente que escreve coisas maravilhosas, textos muito bonitos, mas na hora H você vê que não é nada disso, e que a realidade é bem diferente. Então eu acho que as nossas experiências, as minhas experiências, foram sempre muito moldadas pela realidade que eu via. Realidade que eu via. Aquela coisa de não cair naquela dissonância cognitiva de você continuar acreditando em uma coisa que você está vendo que não está dando certo. Está vendo que o sujeito é só um falastrão que fazer mesmo ele não faz nada. que ele prometeu, mas que na hora H não pôde cumprir, seja por razões pertinentes, ou seja por mera covardia ou indolência, ele não cumpriu a promessa, então você já sabe do que ele é capaz. Não, vamos fazer outra coisa que agora eu vou te ajudar. Não, não, não. Quer dizer, a gente começa a valorizar as nossas experiências quando a gente baseia elas nos fatos. As experiências têm que ser essencialmente factuais. Você pode depois fazer elucubrações, fazer deduções em cima dos fatos que realmente aconteceram. mas a realidade dos fatos tem que gritar. A realidade dos fatos tem que ser a coisa mais eloquente no que diz respeito a angariar as experiências que a gente precisa para a nossa vida, para sermos, como eu disse, mais felizes, mais sábios, mais éticos, mais articulados. Eu acho que essa realidade prática é que tem que trazer todo o significado para aquilo que a gente observa. Tá bom? Para mim, essas quatro diretrizes, esses quatro eixos, funcionaram bastante ao longo desses anos. E com isso, graças a Deus, eu tive uma carreira bem sucedida. Fora daqui da USP, nas academias onde eu trabalhei, só deixei amigos, só trago boas lembranças, sou convidado até hoje, sou lembrado pelas pessoas até hoje com muito carinho. Eu agradeço demais o carinho com que as pessoas se lembram de mim. E eu acho que essas coisas deram muito certo para mim. E eu coloquei aqui para que vocês possam se aproveitar, caso vocês queiram. Tá bom? Eu vou fazer uma postagem aqui na nossa comunidade. Quando a gente fizer cravadinho nove anos de canal, eu vou fazer uma postagem aqui. Vai ser dia 20 e alguma coisa agora de agosto. Eu não me lembro direito a data exata, mas vai ser dia 20 e pouco de agosto. Nós vamos fazer nove anos de canal. E já ajudei muita gente aqui. Sou muito grato, né? Eu tenho uma sensação de gratidão muito grande de Deus ter me dado oportunidade de ajudar tantas pessoas como eu já ajudei. Eu sou muito grato. Eu não sou soberbo com relação a isso, não. Eu sou é agradecido, muito agradecido por eu ter tido a oportunidade aqui na USP de ensinar muita gente a nadar, de ensinar muito universitário a dar aula de natação, de fazer muita criança feliz com os meus festivais. Mas eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer. Tá bom? Por hoje era isso, gente. Se vocês gostaram dessas minhas colocações e das coisas que eu falei aqui, por favor, deixam like. CCC, curte, compartilhe e comenta, por favor. Façam essas três coisas. Pelo menos uma delas façam sempre. Toda interação nos vídeos ajuda a qualificar os vídeos. Quando o vídeo é postado e a maior parte dos seus inscritos não faz nada, o algoritmo do YouTube vê que o vídeo não teve relevância e distribui menos. Quando você manda um ok, manda uma palminha que seja, manda um positivo, ou critica, ou fala de uma experiência sua, como é que você acha que são as experiências? Vocês, meus colegas mais velhos aí, cinquentões e sessentões, profissionais de educação física, como é que rola essa coisa de experiência pra vocês? Escrevam aqui. Todas essas interações ajudam a qualificar os nossos vídeos e o canal como um todo, e a gente chega pra mais pessoas pra poder ajudá-las. Pra poder ajudá-las. Que é isso que eu quero fazer aqui. Tá bom? E continue mandando aqui as suas dicas e sugestões pra cá, porque, como sempre, aqui nesse canal, as melhores viram vídeo. Tchau!